Olha só pessoal, que legal, tá dando pra ver bem nitidamente né, a perninha desse girinho nascendo né, muito legal pessoal, tô encantado com os meus bichinhos aqui, tô realmente apaixonado, vamos jogar uma luz aqui ó, bem legal né pessoal, tá nascendo, ó, se você prestar atenção, o rabinho dele é meio translúcido, digamos assim né, então dá pra ver a outra perninha ali do outro lado, tá vendo, que legal, nossa, muito bacana né pessoal, são bichinhos realmente muito lindos, muito lindos, hoje são 7 de dezembro, estão quase completando 3 meses de vida né, porque elas nasceram aqui ó, no dia 13 de setembro de 2021 pessoal, muito legal.